Essa é a Casa Design aqui na Avenida Água Verde, onde você encontra tudo para deixar o seu ambiente ainda mais bonito e elegante. Tem pisos, papéis de parede, móveis, tudo de muito bom gosto e qualidade. Inclusive você encontra também a linha Super Closed. Você que deseja criar um ambiente único, exclusivo e personalizado, tem que conhecer que você vai se surpreender. Você que acabou de pegar as chaves do seu apartamento, ele é um pouco mais compacto, essa é a solução ideal. É verdade. Mônica, nós temos essa linha do Super Closed que lançamos agora. Certo. Eu quero mostrar em especial para o cliente que está em casa, que essa aqui a profundidade é menor, ele tem a possibilidade de trabalhar com um pouquinho de aramado. Instalamos uma tulha. É fácil de instalar? É fácil de instalar e diferenciar a profundidade, principalmente na lavanderia, que é cada vez menor hoje em dia. E o preço está bem diferenciado também, acessível. Nós temos módulos a partir de R$145,00 aqui para a área de lavanderia. Olha, e vocês vão até a casa do nosso cliente, fazer um orçamento, elaborar o que fica melhor? Claro, nós temos só a medida e também temos os módulos prontos. Tá certo. Então venha conhecer a Avenida Agua Verde, qual é o número, Paulo? Número 650. Telefone para mais informações. É 3019 8794. É a linha Super Closed, esperando por você aqui na Casa Design. Vem que você vai adorar. Vem que você vai adorar.